Oi pessoas, é, é, verdade, faz muito tempo que eu não levo vídeo aqui no canal, mas hoje vai ser diferente, hoje eu vou falar sobre o que eu acho sobre festas, mas eu não tô sozinho aqui não, não, eu não tô, eu tô aqui com nada menos, nada mais com o BOLAÇA, entra aqui meu amigo. Ah, mas, então tá, BOLAÇA, é, tipo, o que você acha sobre festa? Você gosta de festa? E também, por que você gosta de festa? Sim, ah, eu gosto de festa, é muito bom, principalmente as sobremesas, os bolos, as coxinhas, principalmente as coxinhas, eu amo coxinha. Tá bom, agora é minha vez, tipo, olha, eu não gosto de festa, mas, tipo, eu gosto de festa porque tem comida, essas coisas, mas eu não gosto de festa porque, tipo, tem pessoas estranhas vendo vocês, tipo, olhando, tipo, olhando pra mim, do nada, e, às vezes, são legais, mas, às vezes, não são, porque, tipo, a festa é meio sem graças, essas coisas, então, isso porque eu não gosto muito.